Vara da Infância e da Juventude tem competência para julgar causas que envolvem matrícula de menores. A tese foi fixada pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão fixou que a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos artigos 148, inciso IV e 209 da Lei 8.069, de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A relatora da controvérsia, ministra Suzete Magalhães, ressaltou que o STJ, ao analisar casos relativos à saúde e à educação de crianças e adolescentes, firmou o entendimento pela competência absoluta do juízo da infância e da juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos dos menores, independentemente de estarem em situação de risco ou abandono. Ao analisar um dos recursos que deu origem à controvérsia, os ministros da primeira sessão deram provimento ao pedido de uma mãe e reconheceram a competência da vara especializada para julgar a ação na qual ela buscava a matrícula dos filhos menores de 5 anos em uma creche pública próxima de sua casa. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul concluiu que o juiz da infância e juventude possui competência para julgar apenas os casos em que se discutam direitos previstos expressa e exclusivamente nessa lei, ou seja, somente os processos envolvendo situação irregular e de risco grave de violação de direitos da infância ou da juventude. Durante os julgamentos dos repetitivos, a ministra Suzete Magalhães explicou que o ECA, materializando princípios da Constituição Federal, assegura expressamente à criança e ao adolescente a educação como direito público subjetivo, mediante acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo também vagas na mesma instituição aos irmãos, que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. O mesmo vale para creche-escola. Em seu voto, a relatora lembrou precedentes nos quais o STJ firmou o entendimento pela competência da vara da infância e da juventude, independentemente de a criança estar em situação de abandono ou risco. Música 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 Música